Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Jesus disse, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Minha gente, Jesus faz uma promessa para aqueles que deixam tudo para segui-lo. Na verdade, é uma promessa para todo cristão, para toda cristã, de nós relativizarmos as coisas em nome de Jesus. Se nós fazemos isso, a nossa família se alarga. Nós temos muito mais irmãos e irmãs, porque somos filhos do Grande Pai, que é Deus.